Fala gente do canal João da Bagaceira Começando mais um vídeo Nesse dia maravilhoso Deixa o like aí, se inscreva Ajuda a gente a bater 500 inscritos Beleza? Deixa um comentário Da onde você está assistindo essa bagaceira Né, João da Bagaceira? Mistre, missi, foi todo esse corpo meu Quando ela foi embora Por isso que eu estou sofrendo Eu estou chorando Até hoje eu choro Mistre, missi, foi todo esse corpo meu Quando ela foi embora Por isso que eu estou sofrendo Eu estou chorando Até hoje eu choro Ela foi pra bem longe Nem recado ela me deu Hoje é o seu aniversário Hoje é o seu aniversário Eu sei que ela não me esqueceu Mistre, missi, foi todo esse corpo meu Quando ela foi embora Por isso que eu estou sofrendo Eu estou chorando Até hoje eu choro Mistre, missi, foi todo esse corpo meu Quando ela foi embora Quando ela foi embora Por isso que eu estou sofrendo Eu estou chorando Até hoje eu choro Ela foi pra bem longe Nem recado ela me deu Hoje é o seu aniversário Sei que ela não me esqueceu Mistre, missi, foi todo esse corpo meu Quando ela foi embora Por isso que eu estou sofrendo Eu estou chorando Até hoje eu choro Mistre, missi, foi todo esse corpo meu Quando ela foi embora Por isso que eu estou sofrendo Eu estou chorando Até hoje eu choro Amém Amém Amém